Éramos em três companheiros Para mesmo a mulher conquistar Um era bom violeiro Eu que sabia cantar Ainda tinha o terceiro Que tinha dinheiro Pra ela gastar Casou-se com ela Levou o nosso amor E nós que ficamos chorando de dor Mas o dinheiro Nunca fez feliz A ninguém Hoje ela vive Sofrendo também Quando ela passa Por nós Então em duetos Abrimos a voz Companheiros Companheiros O dinheiro Nunca fez feliz A ninguém Se console Se console Companheiros Ela vive Sofrendo também Casou-se com ela Casou-se com ela Hoje Hoje ela vive Sofrendo também Quando ela Passa por nós Então em duetos Abrimos a voz Companheiros Companheiros O dinheiro O dinheiro Nunca fez feliz A ninguém Se console Companheiros Ela vive Sofrendo também Secarem O dinheiro Secarem 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 Os